E aí pessoal do canal Tecnodroid, aqui é o Lucas e nesse vídeo mais uma mega promoção de aplicativos e sites que estão pagando para você cumprir tarefas. Hoje é o site Humble Bank, que está pagando 10 reais por cada indicação que você fizer do banco. É um banco digital, igual o Melius ou o Nubank e a promoção aqui hoje é você indicar pessoas e elas participarem aqui da conta, criarem uma conta, se inscreverem, você ganha 10 reais por cada indicação. Deixei na descrição o link para você entrar aqui no site, aí você vai ser encaminhado para o aplicativo ou pelo site você pode criar sua conta mesmo. Como que funciona? Você vai primeiro abrir a conta, né? E aí depois você vai copiar o seu link e enviar para as pessoas no WhatsApp, Facebook, Telegram, onde você puder. E a pessoa se inscrevendo, entrando no aplicativo Humble Bank, você então vai ganhar aqui 10 reais por cada pessoa que entrar, cada indicação. Então dá para ganhar? Dá. Não é fake news, mas tem que trabalhar, enviar para pessoas, convidar. E aí a pessoa entrando no banco digital Humble Bank, você ganha 10 reais por cada pessoa. Então aproveita a promoção, vou ficando por aqui no vídeo de hoje, o link está na descrição.